Olá, hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Estou aqui no terraço, né? A cobertura aqui do hotel em Fortaleza, quero agradecer a Smart Cash que me trouxe para cá, né? Bom, estou fazendo uma live, quero agradecer meus patrocinadores também, além da Smart Cash, Bitcoin Trade, Pai Cripto, RTM, Cripto BR, valeu. Bom, vamos dar uma olhada no mercado hoje, tá? Está acontecendo a Bitconf, o mercado subiu um pouquinho, tá? Bitcoin 5,578, tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui, market cap de 183 bilhões de dólares. A gente teve essa queda de ontem, o volume caiu, ontem estava quase 20 bilhões, 22 bilhões, eu falei que o volume estava bom, mas hoje está 16 milhões e, ó, a Ripple continua, passou o Ethereum, tá? Por quantos bilhões aqui? Eu estou olhando aqui, nossa, tá pau a pau, 18 bilhões, né, de market cap. Bom, eu estou no evento aqui, já tenho uma notícia bomba para falar, tem um robô trader aí, essa aqui é a primeira mão, tá? Que já tem entrado em contato comigo, tá? Desculpa estar falando aí, mas infelizmente o pessoal falou, eu vou ter que falar a notícia. O que aconteceu? Teve essa queda, toda vez, antes, isso aí é coisa iniciante, isso aí já aconteceu comigo, não colocou stop. E aí o robô que eu recomendo no meu canal, o que acontece? Você configura ele, esse robô não, é auto configurável, né? E o que acontece? Foi liquidado na BitMEX, teve nego que perdeu 3, 4, 5 bitcoins. Conhecido meu, que, né, que eu já sabe o que eu falo, a carteira não é carteira, foi liquidado. Então, tomem cuidado. Ó, a BitConf está bem legal, tá? Para quem quer participar, eu fiz entrevista com o Rodrigo da Dash Digital, também fiz com, como que é o, é Kameda, né? Kameda. Kameda, que vai mostrar uma maquininha da Dash top, eu vou mostrar para vocês, faz o pagamento lá para o QR Code, qualquer estabelecimento vai poder utilizar isso. Ó, é fantástico, e imprime o recibo ainda. E, ou seja, e o valor mais simples, parece que é 25 dólares por comerciante e a outra 50 dólares. Ó, é coisa fantástica, o cara conseguiu desenvolver, vocês vão ver no canal depois. Depois, é, também falei com o Rodrigo da Dash Digital, tá? Vou conversar com o Vô depois, tem vários stands lá, tá? Tem um outro lançamento que eu vou falar também, que é do P2P seguro, que isso aí é importante para a gente, tá? Negócio do P2P, porque tem a segurança, né? Realmente eu falo para utilizar a Exchange, né? Ah, que me patrocina a Bitcoin Trade, que é uma das mais seguras. Mas, enfim, também, ah, conversei com o Felipe Bitnara também, sobre esse mercado, como que está esse crash, que estava, não tem como você prever, tá? É impossível. Vocês gostam de notícia assim, né? Bombástica é coisa que está acontecendo. Mas, não tem como prever. Ele caiu mil dólares, vai qualquer análise técnica, vai para o espaço. Então, configura o stop, primeira coisa, tá? Tenha paciência. Não venda no desespero. Isso aí eu já falo bastante para vocês, tá? E tenha calma e paciência, né? Calma e elegância, igual o Rodrigo fala. Porque se você desesperar, você acaba vendendo na baixa e comprando na alta. E na baixa, que é na hora de comprar. E outra coisa, essa briga, agora entrou três moedas, tá? Tem o Bitcoin Cash, Bitcoin Cash ABC e o Bitcoin Cash SV. Então, está a briga lá do, igual eu falei, do Craig White, com o Roger Verge e o Jean-U. O Craig White é do Bitcoin SV e o Jean-U e o Roger Verge é do Bitcoin ABC. Cara, essa briga, por enquanto, vai continuar o mercado sangrando, tá? Não sei qual moeda que vai estar, tá? Eu, se eu fosse vocês, ficaria distante do Bitcoin Cash por enquanto. Quem tem NexChange, quem ganhou essas moedas, beleza. Mas, eu, por enquanto, não arriscaria. Muita gente quer arriscar, vou tentar pegar as outras moedas. Foi isso que aconteceu. Aí, depois teve esse crash que ninguém sabe que aconteceu. Nada. Ó, conversei com um monte de gente, não estava previsto. Depois eu falo, o pessoal critica quando eu... Às vezes eu falo, cara, às vezes a análise técnica pode funcionar para o Bitcoin, né? Mas, para as outras criptomoedas que seguem ele, já era. Fez o... O Bitcoin caiu, derruba todas, tá? Quebra qualquer análise. Inclusive, ele quebrou até a análise dele. Bom, então é isso. É um vídeo rapidinho, tá? Só para não ficar sem vídeo hoje. Amanhã tem novidades. Eu acho que eu já vou passar o negócio da Dash ou o do Felipe do BitNada, que a gente conversou também sobre o problema do Bitcoin Cash bastante, beleza? Então, fiquem ligados e, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui. Então, galera, só um adendo aqui, tá? A TAR está com uma promoção, né? Na SmartBand aqui, 159. De 399, está 159. O link vai estar na descrição do vídeo. Lembrando, né? Que você recarregando com a Smart Cash em um minuto, está o saldo aqui em reais, tá? E você pode fazer o pagamento, né? Normal por aproximação, igual eu já mostrei. Eu já tinha mandado o link lá nos grupos, mas vou deixar aqui, tá? É exclusivo para vocês. Então, cliquem aí, está 159 frete grátis, beleza? Então, agora, falou e fui!